E aí, pessoal, boa tarde. Hoje o tema é habitação, o lançamento da Nossa Casa, um programa que vai oferecer 60 mil unidades populares, 60 mil casas populares do Estado de São Paulo, nesses quatro anos. Essa é a nossa meta mínima, um bilhão de reais de investimentos, podendo ser ampliado em programas de parceria público-privada, PPT, com o setor privado e também com municípios do Estado de São Paulo. Na verdade, municípios com mais de 200 mil habitantes, tem mais potencial para os programas de PPT, parcerias público-privadas, mas também nos pequenos municípios vamos atuar, aí não em regime de PPT, mas com um investimento direto do Governo do Estado de São Paulo, através da sua Secretaria da Universidade da CEL e da CDHU. Eu queria pedir que o nosso secretário Malagro pudesse também dar uma palavra a vocês e, na sequência, abrimos as perguntas. Nós estamos hoje 27 mil unidades em todo o Estado de São Paulo, 133 cidades contrapalhadas, em duas modalidades, nossa casa, nossa casa CDHU, com 11 mil unidades, e também a nossa casa 8, com mais de 15 mil unidades. Um investimento bastante significativo, com a carta de crédito para as pessoas poderem comprar. Estamos recebendo 450 milhões de investimentos, fomentando o investimento de 2,7 bilhões de reais em todo o Estado de São Paulo, gerando 81 mil empregos diretos nos próximos dois anos, na construção dessas 27 mil unidades espalhadas. E é a primeira fase, como disse o Governador, de 60 mil unidades, nós já estamos começando com 27 mil unidades. Um ritmo de acelera. Aqui, considerando uma média de 5 pessoas por família, que é uma média de interfaixa, estamos falando em 300 mil brasileiros de São Paulo, com casa própria, no prazo de 3 anos e meio, que é um número recorde aqui em São Paulo. E esse é o número mínimo, como eu já mencionei, nosso objetivo, se pudermos, avançar ainda mais em programas de IPPP. Por isso que fiz hoje aqui um pouco a convocação do setor privado, grandes consumidores, grandes investidores no mercado imobiliário, que estavam presentes aqui no Palácio dos Bandeirantes. E, de certa forma, convocamos também para que eles possam mudar o terreno e ou com o investimento. E assim ampliarmos ainda mais as nossas metas e os nossos objetivos. Agora, as perguntas. Qual a modalidade, a diferença de cada uma das modalidades do programa? A pergunta é interessante, porque há diferenças. Você me conhece aqui com a nossa Casa CDH1, e a gente aproveita já os terrenos doados pelas prefeituras e projetos já feitos na própria companhia, e aí a gente tem o lançamento das unidades do CDH1, com mais de 11 mil unidades, em 113 cidades do Estado de São Paulo, e também a nossa Casa Apoio. A gente pega os terrenos das empresas, a gente fomenta a produção, a construção, com as cartas de crédito, para as famílias poderiam ter acesso ao Brasil, fomentando o investimento. E a nossa Casa Preço Social. A nossa Casa Pessoal busca trazer terrenos públicos, principais e do Estado, em conjunto para a iniciativa privada. Então, somando também o serviço federal, fomentar a produção e trazer unidades para o Estado, destinando a preço social, um preço mais baixo, e com o serviço estadual. O federal, acesso às famílias de mais baixa renda. E também, as empresas podem, nessa modalidade de nossa Casa Preço Social, vender outras unidades, um preço um pouco mais alto. Fazendo com que essas famílias que pagam um pouco mais, acabem também até trazendo um subsídio para essas famílias de mais baixa renda. Ou seja, são várias vertentes que, com criatividade, buscando principalmente trazer o investimento privado. E a gente constatou aqui o forte apoio dos empresários, da iniciativa privada, também nessa diretriz de investimento privado, somado com a criatividade e inovação, buscando simplificar, trazendo novos processos aos sistemas, para que a gente fomente a produção e gere emprego. Um fato muito importante aqui, que além da gente construir e dar o sonho para as famílias, nós também estamos gerando 81 mil empregos diretos, um investimento bastante significativo do Estado e também da própria iniciativa privada. E somando, pode chegar até a 4 bilhões de investimentos nos próximos anos, comentando e girando bastante econômicas. E tem diferença da renda das famílias para os projetos? Nosso objetivo principal, obviamente, é atender a população de mais baixa renda. Então tem sim, dependendo do programa, até 3 salários e em alguns momentos até 5 salários. É para essas famílias que a gente dá entrega o subsídio, a carta de crédito, para essas famílias poderem ter acesso à moradinha. E aí, o que é o valor dos imóveis? Os imóveis dependem muito da posição geográfica, tem alguns recordes do céu. A região metropolitana, obviamente, é um custo um pouco mais alto, para que a gente vá para o interior, custo um pouquinho mais. E depende da configuração, se é vertical, se é horizontal, não dá para a gente dizer um valor específico, até porque depende muito da configuração do imóvel, da localização do imóvel. O mais importante é a gente buscar, como o nosso governador, construir e entregar imóveis de qualidade, para que a gente possa realizar o sonho das famílias. O importante é lembrar também que uma casa nova também tem um impacto bastante significativo no saneamento, na saúde, na educação, na mobilidade e também na cidadania de todas as famílias que passam a ter um terra, um endereço, um reconhecimento do Estado, a importância que tem a moradia em vários aspectos para essa população mais carente dos Estados Unidos. A gente pode considerar o interior das eleições horizontais abaixo de R$ 100 mil e a gente pode chegar em algumas regiões um pouco mais valorizadas até R$ 180 mil. uma chamada de novos predórias. Casas de novos predórias. Casas de novos predórias. Estou explorando o meu lado repórter. ...sequanto fazes. na modalidade, na modelagem das empresas, elas conseguem um custo mais baixo. E que, na última análise, traz também para as famílias um custo mais baixo. Então, no programa Nossa Casa, nós vamos definir junto com os prefeitos, cada cidade, cada região tem uma característica própria, onde a gente busca, em conjunto com as prefeituras, encontrar a metragem mínima, mas todas elas, como um, duas vitórias, o sal, a cozinha, a paneira, enfim. Uma característica... Lavanderia. Lavanderia. E também, acessibilidade, respeitando as regras, as normas, também da legislação federal e estadual. Para finalizar, a verticalidade, também em regime de PPP, a construtora assume a gestão condominial também. Porque esses edifícios terão elevador de elevador social, elevador de serviço e um funcionamento operacional diferenciado. E, para isso, a própria empresa que opera a PPP, ela faz a operação na parte de gestão condominial também, o que garante a manutenção correta dos elevadores, a manutenção correta do condomínio, evita problemas graves na utilização inadequada dos apartamentos, evita incêndios, evita vazamentos, evita desgastes. Então, é um formato também novo, diferenciado e moderno. Governador, especificamente na modalidade do preço social, a previsão é de que as prefeituras cedam terrenos que não estejam sendo utilizados para que as incorporadoras, nessa parte do privado, possam assumir a construção. Ainda dentro dessa modalidade, há uma previsão de apenas parte desses entendimentos para as famílias de baixa renda, em torno de 30%. Os outros 70% poderiam ser vendidos ao preço do mercado. A construtora vai ter que dar alguma contrapartida para a comunidade, para as cidades, uma vez que os terrenos são da prefeitura e elas poderão lucrar com terrenos que eram de poder público? Bem, o lucro é moderado, ele é justo e é importante que ele exista, senão você não reabiliza o TPP. Pelo seu sentido de parceria com o privado, ela tem que funcionar bem para todos. O público e o privado, o privado precisa ter a sua marca de rentabilidade mínima, assegurada e viabilizada, senão ele não fará. E aí, voltamos ao estágio anterior, onde só o Estado pode fazer. Então, é legítimo e é bom que tem, de forma moderada. E aí, o Flávio pode explicar a vocês como isso acontece, como se regula este efeito 30%, 70%, 35%, 65% e também o preço daquelas moradias que serão vendidas, claro. Dependendo do terreno, terreno mais bem localizado, o Estado teria maior quantidade de unidades com preço social, como a gente chama, buscando, com isso, trazer mais benefício para as famílias. Reconhecendo a importância do investimento privado e também a lucratividade da empresa. E lembrando que aqueles que estão pagando um pouquinho mais o valor, estão subsidiando também aqueles que estão tendo benefício. Isso vai ser investido junto com os municípios. O conceito do programa é que a gente construa as soluções e a decisão, Estado e municípios. Trazendo esses termos que hoje estão disponíveis e até trazendo esse investimento privado para fomentar a corrupção em todos os Estados, em todas as cidades do Estado de São Paulo. E quem vai regulamentar isso? Quem vai controlar esse percentual que de fato está sendo disponibilizado para assumir as coisas? Essa é uma responsabilidade do governo do Estado e da Secretaria da Habilitação. Precisa ter uma regulagem, uma modelagem que seja justa e seja correta. Primeiro, para que a obediência a esses princípios seja cumprida pelos empresários privados e também pelos próprios municípios. Havendo esse processo, a tendência é a ocupação de mais terrenos. O terreno do seu ocupado não atende ao interesse nem do município, nem do proprietário privado. Se ele não tem nenhum planejamento para aquele terreno e pode ter um programa de PPP, é melhor para ele, porque ele rentabiliza e tira o ônus, inclusive, do imposto e está apenas pagando pelo terreno inabitado. O município, que é o governo social, também evita invasões. O Estado, principalmente, é o governo nacional mais amplo e mais efetivo, atendendo mais pessoas. Ou seja, é um ganha-ganha. Para isso, o poder regulador do Estado está sempre presente, mas é um processo de confiança muito do Estado e do município. O que está preocupado com a localização dessas habitações estar localizadas em uma infraestrutura próxima? O que a gente sabe que há uma habitação de restrição. É, eu pergunto. Isso também faz parte do programa de regulação do governo do Estado. Eu preciso que as habitações não é só ter o terreno ou em qualquer terreno. Sejam que sejam áreas, que tenham proximidade com áreas onde as pessoas possam trabalhar e possam desenvolver as suas atividades profissionais. O próprio empreendimento do PPP prevê uma, duas, quase até três pisos para empreendimentos de serviços, lojas, cafés, restaurantes, pequenos mercados e, principalmente, programas de licenciamento às franquias de cabeleireiro, as manicures e outros serviços para atender o micro-investidor. Então, isso é um fator também importante que faz parte dessa regulação, é olhar aquilo que representa parte do retorno do investidor e também a oportunidade de trabalho para o residente. E, ao mesmo tempo, saúde, educação e transporte. Isso é muito elevado em conta também, mas em qualquer lugar, em lugares onde você tenha minimamente condições de permitir que essa população não tenha que fazer longos deslocamentos. Governador, o país já tem um programa grande para juntar para a população de baixa renda que é o Minha Casa Minha Vida. Esse programa, ele era insuficiente para São Paulo? Ou São Paulo vindo enfrentando algum tipo de gargalo, sendo preterido para direcionamento dos recursos, alguma coisa do tipo? Eu vou te pedir a resposta, como claro, eu já posso antecipar até a minha experiência também como prefeito do capital de São Paulo. Insuficiente. Não é nem questão política de ser esse ou aquele presidente da República, mas ele é insuficiente. Ele não atende a alta demanda que há no governo da São Paulo. O déficit em São Paulo é o maior do país. E não é o maior do país porque há inoperância dos gestores. que há no prefeito de cidades com mais grande dependentes ou do governador. Porque a demanda das pessoas que migram na São Paulo é muito grande. Todos os dias em São Paulo recebe cerca de 1.500 pessoas que vêm migrando para toda a região norte e nordeste do país. Porque essas pessoas não têm onde morar, elas ou se somam em espaços onde está algum parente, algum amigo, de uma maneira, eu diria, com bastante desconforto, ou vivem em situação de burro e elas precisam ter alternativa de atuação popular. Então, é constante. São Paulo é sempre o porto da esperança dos brasileiros. Então, a necessidade aqui é sempre muito maior do que a oferta da minha casa e da minha vida. Os objetivos principais do programa é a soma que são hoje todos os entes da federação. É o meu esforço, também, a vontade de crescimento do município, nos governos, eventualmente, até subsídios ou flexibilizações dos coeficientes urbanísticos dos municípios. também, o esforço, principalmente, do Estado, como articulador de todo esse processo, como comentador de todo o processo, e também a União, somando com o esforço da minha casa e da minha vida, a gente possa comentar e ampliar a produção internacional no Estado de São Paulo. O governador, o Estado que tem essa importância e a força, já tem até exportado o governador esse tema para outros estados que estão buscando custos em conjunto e também replicando o nosso modelo em outras regiões do Brasil. Ou seja, é a soma de esforço de todos os entes da federação, mas, principalmente, trazendo investimento privado para que a gente amplie a oferta para a população de mais baixa renda e habitação. Esse é o objetivo principal. Somos três entes da federação com investimento privado para ampliar a oferta, gerando emprego, renda e cidadania para as unidades mais caras do Estado de São Paulo. Secretário, na sua fala, o senhor anunciou já 27 mil unidades previstas nas duas modalidades, a CDHU e a apoio. É já um local para a construção dessas unidades? Isso já está puxado? E quanto vocês preveem fazer a entrega dessas primeiras 27 mil unidades? São unidades já contratadas? É. São 135 municípios. E a gente tem, ali, separados da região metropolitana, de rua, modalidade da nossa casa CDHU, nossa casa apoio, onde a gente já tem, sim, esses empreendimentos identificados. E a gente vai começar alguns deles com a instalação a partir da próxima semana, outros em apoio também com a nossa casa do subsídio para esses empreendimentos privados, para que a gente possa, assim, reativar a economia. A nossa casa, a preço social, lançamos agora o site, onde a gente pode ter, ali, acesso a todas as prejeituras, para cadastrar em seus terrenos, também as empresas que tiverem interesse no investimento, também fazendo o seu cadastro, a partir do site, como início responsivo, onde a gente pode ter acesso, inclusive, pelos tablets e smartphones. E, daí, também a população, que pode, também, registrar o interesse em participar do programa. São três vertentes do nosso site, onde a gente tem espaço para os municípios, tudo digital, sem papel, apoio de automática das plantas, em procuração antiga, documentação, registração principal. Também, como eu disse, as empresas que podem se cadastrar e participar, e, principalmente, as famílias, que podem, ali, registrar o interesse em participar do programa. Quando tiver um empreendimento naquele município, o site manda uma informação para aquela família, para aquela pessoa que registrou o interesse, para saber se ela se interessa naquele produto. Se ela tiver, ela passa a ser registrada naquele empreendimento, e, daí, tendo mais demanda do que oferta, a gente produz um sorteio para atender essa demanda dessas famílias. Percebo, só para finalizar essa última resposta, para ficar ainda mais completo, uma boa pergunta de vocês. É seguro e é certo que essas 27 milidades serão entregues, independentemente de mais demanda ou menos demanda? Porque demanda existe. Isso é muito claro. Tanto é que nós temos que fazer sorteio. Infelizmente, o ideal seria cada demanda uma habitação. Não é assim, demanda é muito maior do que a disponibilidade de habitação. É seguro e é certo que as 27 mil serão entregues, dentro de um pacote de 60 mil. Nós temos o compromisso de entregar 60 mil educações populares, com dois quartos, salvos e incluírem produções físicas adequadas nestes apartamentos ou nestas casas, até dezembro de 2020. Será que nós estamos preparados com recursos para essa finalidade, com ou sem PPP. Como PPP, melhor, economizamos e podemos destinar a programas que vão ampliar ainda mais a oferta acima dos 60 mil. Mas os 60 mil, nós já garantimos e vamos disponibilizar nas centenas de 15 cidades, onde já temos um mapa para a habitação de população. Pessoal, obrigado. Amanhã tem mais. Boa tarde para vocês. E aí, pessoal? Beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então, agora chegou a hora de a gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Se é a favor? Contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado o seu. Até mais, pessoal. Tchau.